A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nessa segunda, que Donald Trump pode ter imunidade judicial parcial por ser ex-presidente do país. O republicano comemorou o que chamou de decisão histórica. Os detalhes com Malu Bacarim. A Suprema Corte dos Estados Unidos remeteu nesta segunda-feira para um tribunal de primeira instância a questão da imunidade penal que Donald Trump reivindica enquanto ex-presidente, atrasando ainda mais o julgamento por suposta tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020. Por seis votos dos juízes conservadores contra três dos progressistas, o tribunal decidiu que um presidente tem certa imunidade processual. O presidente da Suprema Corte, o conservador John Roberts, escreveu em nome da maioria que um presidente desfruta de imunidade absoluta em um processo criminal por atos oficiais praticados enquanto estava no cargo. E devolveu o caso a um tribunal inferior para determinar quais das acusações que o ex-presidente enfrenta envolvem uma conduta oficial. Os três juízes progressistas discordaram. O julgamento de Trump, neste caso, deveria ter começado em 4 de março, muito antes das eleições de novembro. Mas a Suprema Corte, dominada por conservadores, incluindo os três indicados pelo republicano durante o mandato, concordou em fevereiro em examinar o argumento do magnata de que ele merece imunidade presidencial, deixando o caso em espera.